Hoje, mano, nós vamos falar de uma... Não, pera aí, pera aí, rapidão, não pula não isso aqui, velho, por favor, é importante pra nós aqui, dá um likezinho aqui pra gente aqui antes de começar o vídeo já, tá ligado? Porque isso faz bastante diferença pra gente, então, sem deboche, deixa o like aqui com nós, já pra dar aquela força, você já fez isso no começo, mano, vocês... Humildade total, muito obrigado, estamos tendo uma linha ascendente de inscritos, eu tô muito feliz com isso, então, bora de vídeo aí, sem muita enrolação, quem quiser, colar com nós, quem não quiser, bora de vídeo, o que que eu falei? Nada, velho. Esse quarteto aqui, pra mim não é pragmático, quarteto do Coisa contra o quarteto fantástico, quarteto fantástico, é o achuta incrível, sem talento eu não vejo, a mulher invisível, é o quarteto fantástico, que hoje é derrotado, se estomou uma surra pro surfista prateado. O rio está prateado, o rio vai perder, esse cara é o arrombado, o rio está prateado, cê é mó vacilão, hoje eu tô surfando em cima do seu cachalho. Em cima do seu cachalho, esse arrombado, ele falou que é o quarteto fantástico, na verdade, se esganha é impossível, quem que vai botar neles, a mulher invisível? Tome presente, ela não é invisível, porque ela tá aqui na frente, ajuda esse cara, aqui na roupa treta, porque eu mato todos, me chamem viúva negra. Quem rima fraca, essa minha entrada é franca,ada viúva negra, é uma cavalheira branca, você não rima nada, seu verso nem inédito, quarteto fantástico, aqui no quarteto fraceto patético, Não, 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 rimo com as emoções, vai ter tudo fantástico com não, os três trapalhões, né não, cê sabe que nós é a picadinha, ela não é a mulher invisível mandando uma rima, é uma mulher maravilha, só que aqui você é escroto, é os três mosqueteiros, aqui é um pelo outro, ela é a miúva negra, nessa rima eu transbordo, miúva você é, já negra eu não concordo. O monstro começar, agora eu vou explicar, porque é um ser humano da cadeia alimentar, olha que coisa louca, hoje eu vou calar sua boca, pele de jacaré, cê vai morrer na minha bolsa, na sua bolsa, eu tô na trilha, e mesmo sem ser do governo, trouxe bolsa pra minha família, Porque eu já rimei, de tanto eu batalhei, jacaré que dorme vira bolsa, mas tubarão que rima vira rei, eu não tive um bolsa família pra ter um alimento, eu fui atrás das rimas pra mim ter o meu sustento, e hoje minha casa tem geladeira mais cheia, de tanto cheque que eu tô ganhando lá na aldeia, é, continua, você ganha cheque da aldeia, mas e os restos? Cê leva pala, e na verdade eu desconto no banco do pala, olha só que foda, então cê não me rela, porque hoje cê rala, olha essa porra, eu vim conquistar mal rala, ei, tá entendendo como eu mato, por isso meu parceiro pode pá, ela vem aqui falar, ai não sei o que, dois é do mesmo lugar, você não representa o Jaraguá, só que a questão é que eu já faço flow, só que a questão é que eu já faço show, Fala o nome da minha quebrada, pra todo lugar que eu vou, enquanto você abandonou Ah, eu abandonei a quebrada, eu vim explicar, é que o papelado não é obrigada a viver o resto da vida no mesmo lugar Tio, pega a visão, e eu vim aqui pra te educar Cê, tá se mordendo porque cê tá vendo que as mina começam a ganhar Sim, começo a ganhar, mas eu também não moro no mesmo lugar, a questão é falar do nome do lugar, a questão é você não deixar eles esquecerem, a questão é chegar aqui em cima e fazer lembrar, essa aqui é a vida, eu moro em um lugar, por isso minha parceira vai pra puta que pariu, sempre te lembro de onde você quer chegar, mas nunca esqueça de onde você tá aí Que lixo, horrível, toda sua rima, por isso que eu vou pisar sua autoestima, você não entendeu, tem um dom, se o Breno não imitar o Xamuel, infelizmente não é bom Se eu não imitar o Xamuel, só que essa rima agora aqui é cruel, e você que repete rima, é, é escro... Calma, aqui cê vai pro bolso Horrível Hoje eu te mando pro céu, pra rimar essa merda era melhor mandar o Neo, mas tá acostumado é que esse é o fim, mas esse merda que ganhou a estatua só corre de mim Na improvisada, e essa merda aqui, ah é, nunca ganhou nada, vou chamar o Neo, eu vou chamar o Neo, se ela estiver perdendo, fala Neo, fala Neo Caralho, hoje você tá se superando, você é o lixo, cê não tá rimando Olha como o Adam repara, ah, eu ganhei do Breno e foi debochando na sua cara Ai, 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 ave Maria Todos morro Ah, ô Tonhão, que papinho, vai se fuder, não tem automoção, eu sou melhor que você, o campeão nacional, é o Ior incorporado, por causa dessa desgraçada que votou errado Aê, cê pega do céu, o bagulho vai ficar doido, e tu tá aqui na frente, é que eu não sou afanto, ele até chamou o AKM de miserável, ele tá com calma que caiu na primeira fase Isso é Netflix, você tomou no meio, aqui eu vejo um covarde, e dois homens e meio, já que é nacional, eu dou minha cara a tapa, aê, pretona, devolve o nacional do japa Vem, vem, vem assim, vem assim, ó, 3, 2, 1, realmente o japa ganhou, não dando quase, o Kroi pra KM perdeu na primeira fase, vamos fazer assim, vai se fuder, ela devolve quando cê devolveu o estadual do JP Vem, 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 vem Claro, vamos no simples, vamos no simples aí Que imagem Ah, ele falou que o Java perdeu o roubado mesmo, só que ele aqui é comum Mas depois falam do Martinsim, não era um por todos, e todos por um JP é o nosso parceiro, o JP também é um de nóis Cê quer falar da batalha deles, não bate cabeça pra ganhar de... Ele acha que eu não vi o papel Três vezes mandando a mesma rima Chupando o saco chamo eu Ele sabe que eu sou mais cruel Ninguém aqui desmereceu Ninguém te desmereceu Sua baixa autoestima não é problema meu Você tá bem ligado que eu não tenho bate em cima Por isso quando abriu ele vai em Manito Começando é ligado que eu já sigo mandando nessa carência Muito obrigado Lino, você me passou a doença Então eu tô jacinando Por isso mesmo que eu já tô aqui no caminho Ele me passou a doença depois da cura Você quer morrer rápido ou quer morrer devagarzinho? Ele quer fazer o speed flow Então agora eu vou rimando devagar Ele falou que é narrador de futebol Tudo bem, agora eu posso retrucar Esse mano é narrador de futebol Só que rimando você nunca foi capaz O craque dentro Vendo o olho no rimar É infeloso Eu não jogo mais Que bosta Mas você tá ligado que eu já sigo na proposta Por isso que hoje aqui eu não tô no cassino Mas esse maluco vai morrer pra nova posta É realmente eu falei de narrador Por isso que hoje eu tô na ação Você tá falando demais Cala a boca, Galvão O demônio tá de brincadeira Esse cara aqui no palco acaba com a carreira Porque ele tá gritando Ele tá de brincadeira A FLP sai de baixo da cachoeira Tá foda Só apenas gritaria Ele fala de demônio Essa é a mesma vida Mas o demônio nos tiraí Nome de God Que a fala de demônio É o God Demônio Vem, 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 vem Rimas em 3, 2, 1 É o God, é o God E o que que importa? É a FLP te mostra Que eu sou dono da sua horta Ô, bote Aí, fica difícil Eu vou beber seu sangue Hoje de sacrifício De sacrifício não Cê travou, cuzão Não deixou, pição Corre pro Bigão Dono da horta do meu coração Segura essa rima Pega a minha plantação Que plantação Tudo que eu vi Não foi uma informação Bigão Agradece que eu travei Minha rima é um fuzil Deu a tira Eu te matei Cê me matou Agradece que eu travei Eu também travei na rima Só que eu já ganhei Porque infelizmente A FLP só gritou Cê quer ser paizão da leste É fiote do Salvador Caralho Eu? Fiote do Salvador? Muito antes A FL começou Se eu tô gritando Ô, seu arrombado É pra compensar o tempo Que eu fiquei calado Mas o rap faz Cê ficou muito calado Agora lá pra trás Se você tá gritando Tá acabando o gás Cê ficou muito calado E devia ficar mais Bate pra lá Bate pra lá Bate pra lá Cê ficou muito calado Caralho Cala a boca Que você já chegou Que mandam nada Eu sim, não, mano Que você tá rumo Na improvisada Eu tô te matando Meu mano E nem tô fazendo pipada Você quer falar de pau? Rala Sabe que daqui Eu sou o dono Eu morri e cheio de bola Porque o canto É o dono do trono 3, 2, 1 Difícil estar em informação Só que isso nós já tem e trafica Mas não tá ligado que esse cara tenta fazer a rima Mas ele se limita Você falou de trono, parceiro Acho que isso é uma coisa louca Porque o seu trono é o do banheiro Porque você tá cagando pela boca É diferente o ponto de vista Não tô cagando pela boca Tô cagando e andando pra tuas rimas É diferente o que eu faço, meu mano Por isso eu matei, eu tenho certeza Dono do trono, igual Luiz XV Se você foca no trono, me perde a cabeça Uau, tudo bem Que eu vou continuar fazendo improvisação Então vai, arranca minha cabeça Que eu vou continuar rimando com meu coração Até porque eu sou competente Sabe, mano, o que nasce bem quente A minha vida muda sem cabeça Porque o meu cristal é quente É Por isso que mano, lá que eu vi no rio Não adianta você também Vai tá suave, parceiro Eu vou criar no meu verso Se eu tô em cima do palco Alcanço outro universo Vai só focar no progresso Você focar no reblresso Michael Jackson tá meio tão pra trás Mas ele fez muito sucesso Eeeeee Bate palma Palmas, barulhos, palmas Barulhos, palmas, barulhos, palmas Não Pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage da aldeia Vieram invadir a batalha da norte A batalha que é de quarteto Mas ele sempre fica no quase Do meu lado tem quatro lendas Mas três vezes que eu tirei você da primeira fase Vai tomar no cu Você e o Naruto Pernau, caralho A verdade dói É o Naruto Uzumaki Sem jornada do herói Ainda vem falar Que quer que se foda É que o Naruto sempre vence E o Margrão só perde toda Só que ele é cruzão Por isso eu sou verdadeiro Ele perde pro menor Que vem do Rio de Janeiro Que é ganhado da Cruel Mas não é pistaneiro Hip-hop é o meu justo Cone de dinheiro Tá ligado mano Eu sigo na disciplina Rima de internet Também é clone de rima Você é o Naruto Então tá sério Se você quer virar Hokage Então aprende com os mais velhos O que você tem pra me ensinar Suas rimas é fracas Paisetinho Não tá gostando do que escuta Muda o resultado Ele falou que é o Naruto Que ridículo Você corre atrás do Sasuke Nós corre atrás do título Três, dois, um Rima roda Se vai pisar no nacional Esse cole é amassado Essa daqui ganhou Pra ajuda do jurado No outro ano ela roubou E que esses caras eu brinco Ela é a colombiana de 2025 Vai tua sarjeta Quem arranca grito Falando de mina preta É só daqui não Zero Aniversário perdeu Nenhum deles cê venceu Todos eles eu venci Naquilo que prometeu Cê me ganhou um dia Mas não é melhor do que eu Corral, vinição Croi, JP Nenhum tem nacional Todos são melhor que você Esse ano é a prova Que todo mundo viu O campeão nacional Não é o melhor do Brasil É só que isso é sua opinião E se eu fosse falar a minha Cê seria atleta Segunda divisão Eu acho que você é muito É fraco, imbecil Vai pra puta que pariu É fácil desmerecer o título Dos outros Quando você vai lá E nunca conseguiu É, eu nunca consegui E eu não trouxe ele pro meu povo Você quer ganhar mais um título aqui Liga pra colombiana de novo Agora mano cê vai entender Sabe que agora cê vai se fuder Sabe aquilo que cê fez com o Neu E esse pé eu faço com você Fala de Neu Fala de colombiana Fala até do JP Pra ganhar de mim Só que ele pede Ele sempre reclama Tá vendo mano Essa é a diferença Que você pede aqui pro vovó Não falei nunca que eu sou melhor que cê A diferença é que eu sempre fui maior Ai pra me ganhar Ele falou do JP Só que lá no Nacional Você preferia o quê? Preferia o J Falou no Nacional Foi lá pra FMS Somou Ele tomou pau Demorou Demorou Não me enfrenta Fala que é foda Aqui na linha Mas contra a Lê 20C Não aguenta Queber teu longo Raza em cabis Então chega aqui agora e me diz Pra você falar que é melhor que eu Faça a metade do que eu já fiz Eu não deixava Eu não deixava E aí E aí E aí E aí E aí 3 3 E aí 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 falando aqui é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas, para você que gosta das rimas mais elaboradas do Brasil, nós elaboramos pra você primeiro de tudo, eu quero agradecer a sua presença como sempre, já vai descendo aquele like aqui pra nós por favor, pra dar aquela força e não esquece que a gente tá mandando salve, hein, pras pessoas aí no final do vídeo, então, se você quer receber um salve, por favor, cola com nós tamo muito junto aqui, bora de vídeo, é nós que tá fica aqui, mano, e cola comigo, muito obrigado por não pular essa parte, você que não pulou satisfação, bora de vídeo, sem muita enrolação, é nóis e...